O NICER foi pioneira e inovadora quando iniciou esta relação com as indústrias criativas. Através do Prémio Nacional das Indústrias Criativas. Agora, todo este prémio e toda esta iniciativa tem um entorno, um ambiente, que é totalmente independente do nosso negócio central. Não tem nada a ver com cerveja. Nem virá a ter. Foi uma iniciativa pioneira, da qual nos orgulhamos muito, também por via dos resultados que foram sendo obtidos ao longo destes anos. E, portanto, é uma iniciativa que vamos manter, porque sentimos que estamos a cumprir também os nossos objetivos no âmbito da nossa política de responsabilidade social e corporativa. A NICER é uma empresa que se dedica a desenvolver equipamentos para a agricultura urbana. O nosso produto consiste num vaso de grandes dimensões. Tudo surgiu quando nós nos mudamos para um espaço de trabalho aqui no centro do Porto e quisemos ter a nossa própria horta e não encontramos nenhum produto no mercado que resolvesse o nosso problema. Então, nós próprios construímos os nossos equipamentos, fomos melhorando o sistema de rega para nos dar mais autonomia, para produzir mais. E, quando chegamos ao final, o resultado foi bastante satisfatório e nós vimos que tínhamos aqui uma oportunidade de transformar este produto num produto que podia ir para o mercado e ter sucesso pela facilidade com que alguém pode ter uma horta sem perceber, inclusive, até muito do assunto. Tem um sistema de irrigação que consiste num depósito de água por baixo do solo e que, por capilaridade da água, sobe para a zona das raízes e as pessoas podem ficar até um mês sem terem de regar. Em cada um dos vasos nós podemos ter, de uma forma ordenada, até 15 legumes que permitam a uma família normal produzir 30% das suas necessidades em termos de vegetais. Hoje, acima de tudo, o valor está na diferenciação e não tanto na standardização. Portanto, nessa medida, criatividade leva à inovação e inovação é geradora de valor. Porque há muitos modelos de negócio e há modelos de negócio que estão assentos precisamente na standardização, na criação de economias de escala. Agora, mesmo esses negócios, é importante que tenham uma dose mínima de criatividade, de inovação, de empreendedorismo, até para encontrar a melhor forma de standardizar e ganhar escala. No limite, isto pode parecer um paradoxo, mas também é necessária a criatividade para poder standardizar e escalar. Quando o ano de letivo termina, os manuais desse ano de letivo vão parar a uma prateleira. Mais tarde ou mais cedo, provavelmente, iam parar ao lixo. Mas as famílias, no ano seguinte, vão ter que investir mais dinheiro em novos manuais. Então, a Booking Loop é uma plataforma online que permite às famílias portuguesas poupar até 170 euros por filho em manuais escolares. Por um lado, vendê-los de uma forma fácil e cómoda e, por outro lado, comprá-los muito mais baratos e com uma garantia de qualidade. Basta ir a BookingLoop.com, selecionar o ano e a escola dos meus filhos e, automaticamente, a plataforma vai sugerir os manuais que eles usaram no ano letivo que terminou. Depois é só selecionar aqueles livros que quer efetivamente vender e escolher o método de entrega. Posso ir a um dos pontos de recolha. Nós temos 89 pontos de recolha espalhados pelo país. Posso pedir à Booking Loop que venha buscar os livros da minha casa ou, então, posso enviá-los diretamente via CTT para o nosso centro logístico. Estes manuais, depois de entregas, vão passar por um processo de triagem e de controle de qualidade, cujos padrões foram definidos pela Universidade de Aveira em parceria connosco, de modo a garantir que quem os vai comprar a seguir não vai ter nenhum prejuízo por estar a usar os manuais Booking Loop. Depois, para os comprar, basta indicar o ano e a escola dos meus filhos ou o meu ano e a minha escola e a plataforma automaticamente vai-me sugerir os manuais que eu vou precisar. É só selecionar aqueles que quero comprar e está feito, os manuais vêm ter a minha casa. Estes manuais são vendidos por 40% do PVP, ou seja, se custava 10€, agora vai passar a custar 4. Mas metade destes 4€, 2€, vão ser distribuídos por toda a gente que nos entregou manuais antes. Ou seja, eu vou ganhar dinheiro com os livros que tinha na prateleira e vou poder comprar os livros que alguém tinha na prateleira, muito mais baratos, mas tendo a certeza de que passaram por um processo de controle de qualidade e, portanto, que estes livros não vão danificar a aprendizagem dos meus filhos. O Prémio Nacional das Indústrias Criativas destina-se a apoiar as indústrias criativas, que têm um âmbito muito alargado. As indústrias criativas tanto podem incluir as tradicionais artes performativas, como podem estar ligadas a territórios como património, cultura, gastronomia, etc. O nosso objetivo é premiar boas ideias que surjam do espírito empreendedor, mas, acima de tudo, com condições para serem transformadas e convertidas em bons negócios. Portugal é, neste momento, uma referência mundial no surf. Temos grandes praias, grandes ondas, mas, no entanto, nem todos os dias é possível a prática correta do surf. E é aí que entram estes skates para praticarmos o surf na terra nesses dias. BioBoards é uma marca que se quer afirmar no mercado do surf, no mercado do skate e, acima de tudo, na sustentabilidade ambiental. Nós, neste momento, temos três modelos disponíveis da BioBoards, desde os 65 centímetros a 1,22 metros e todos eles permitem uma sensação de surf no asfalto. Para isso, basta o surfista colocar-se em cima do skate e utilizar o pambo característico do surf para ganhar a lucidade. A partir daí, é praticado todas as manobras possíveis e imaginárias. As nossas tábuas são produzidas em cortiça. Esta cortiça advém da reciclagem de rolhas, de garrafa e restos de cortiça. E esta tábua consegue ter o dobro da resistência de uma tábua normal de skate. Neste momento, a BioBoards está a preparar a internacionalização. Queremos divulgar esta nova modalidade que é o Land Surf, o surf no asfalto, quando vamos possibilitar às pessoas experienciarem sensações de surf em cidades longe e distantes do mar. Se não houver ambição e se não houver convicção no sonho que se pretende prosseguir, vai ser muito difícil ter sucesso. Porque as agruras de desenvolver um negócio, as dificuldades são de tal maneira grandes que há uma grande convicção no sonho que se pretende prosseguir ou então mais vale desistir logo à partida. Eu acho que o Prémio Nacional das Indústrias Creativas é um projeto à nossa escala, pode ser uma pequena realização, mas acreditamos que o sucesso do país e o sucesso da economia portuguesa terá muito a ver com muitas pequenas realizações como esta, este ano e no futuro. O Life in the Back foi fundado por mim e pela minha esposa, Alessandra. Eu sou formado na Engenharia de Sistemas e Informática, considero-me um profissional bem-sucedido e ela também na área de design, mas sempre tivemos um desejo de criar o nosso próprio negócio. e o Life in the Back foi uma oportunidade que nos surgiu e que agarramos e que estamos a tentar crescer o máximo possível com ela. Um dos nossos produtos é uma caixa de micro-vegetais e os micro-vegetais são as pequenas folhas de vegetais como o brócolis ou a rúcula que ao fim de 15 dias estão prontos a colher, são muito nutritivos e muito saborosos. No fundo, nós pretendemos inspirar as pessoas a cultivar, aliando design de sustentabilidade e, dessa forma, a contribuir para um estilo de vida saudável. Atualmente, temos mais de 50 referências, algo impensável no início, mas queremos aumentar mais ainda este número de produtos e de variedades disponíveis porque é algo que os nossos clientes procuram e estão sempre disponíveis para comprar. É evidente que há projetos que têm uma exposição pública maior e os projetos vencedores são projetos que nós temos acarinhado de forma muito próxima e que nos dá um imenso orgulho e prazer constatar o sucesso que estão a ter. Mas seria injusto, da minha parte, também não referir que há muitas outras ideias, muitos outros projetos que não foram vencedores, mas que foram apoiados ideias que, eventualmente, ainda não atingiram a fase de maturidade necessária, mas que não deixam de ser ideias interessantíssimas e que, eventualmente, até pode acontecer que venhamos a vê-las no mercado daqui a 4 ou 5 anos. A Sensi Music Performance System é um serviço personalizado que responde às necessidades das performances de cada música e de cada performance musical. A Sensi Guitar, para além da normal guitarra, da parte normal da guitarra, tem eletrónica digital embutida e o objetivo foi manter a essência de uma guitarra elétrica, mas dar algo novo, criar a possibilidade dela comunicar com novas tecnologias de hoje em dia, como computadores e outros aparelhos usados em palco. O meu objetivo é criar instrumentos e ferramentas únicas para a performance de cada músico. É ser um pouco como o Stradivarius do século XXI. Os 70 projetos que foram apoiados ao longo desta última década com o Prémio Nacional das Indústrias Criativas são empresas que hoje representam um volume de negócios na casa dos 2 milhões de euros e que geraram cerca de 400 postos de trabalho. Tudo isto nasce de quase do nada de ideias. Portanto, consideramos, são resultados muito interessantes, além de também podermos observar uma taxa de sobrevivência das empresas muito positiva. Cerca de 70 ideias ou projetos que foram apoiados ainda existem, ainda estão no ativo, mais de 40, portanto, mais de metade. Ora, isto para os rácios habituais de, digamos, de sucesso e de sobrevivência de startups, nós consideramos que é uma taxa de sucesso bastante assinalável. Legenda Adriana Zanotto